A baleia, a baleia, a baleia, é amiga da sereia, olha o que ela faz, olha o que ela faz, vou choar, vou choar. E a outra? Aquela outra da pipoca? Não, da sereia, do anel. Perdi meu anel no mar, não vou mais te encantar, porque é uma doce cancha de presente pra me dar. Será que está na goela da baleia, ou então no dedo da sereia, ou quem sabe o pescado, me encontrou o anel e depois o amor? Perdi meu anel no mar, não vou mais te encantar, porque é uma doce cancha de presente pra me dar. Será que está na goela da baleia, ou então no dedo da sereia, ou quem sabe o pescado, me encontrou o anel e depois o seu amor?